Cinco coisas boas em 2023 Que podemos esperar do sertanejo, hein rapaz? Ih, muitas novidades, gira a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, ó Segundo vídeo de 2023 aqui Desejamos aí, feliz 2023 pra todo mundo Que acompanha aqui o nosso canal Se você gosta dos nossos vídeos e não se inscreveu ainda Por favor, se inscreva E nos ajude a ganhar a plaquinha De um milhão de inscritos Tem vídeo todo dia aqui, gente A gente trabalha sério pra vocês E deixa o like aí, turma Porque isso faz com que os algoritmos Misteriosos do YouTube Entregue os nossos vídeos Pras pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então deixa o like aí e o seu comentário Qual é o projeto que você está mais esperando Para 2023 Um deles é do DVD do Henrique Juliano Isso mesmo Em comemoração aí aos 10 anos Do primeiro registro em vídeo da dupla Eles fizeram de uma forma diferente Eles gravaram em 2022 Em duas partes, isso mesmo A primeira parte foi gravada em Brasília Que a gente foi O DVD lá em Brasília teve um palco absurdo De 40 metros de altura Inclusive a cenografia que eles vão levar Para a estrada aí Para os shows e tudo mais Tinha mais de 50 mil pessoas E foram gravadas 10 músicas inéditas Também com 8 músicas Regravações aí 8 midleys, né? Pra quem não sabe Um midley pode ter 2 ou 3 músicas Na mesma faixa Só que as músicas são cantadas Até a metade Então fica aquela música ali De 4 minutos Com 3 músicas dentro Você entendeu, né? Uma painha Uma painha de cada música 10 faixas inéditas E 8 midleys aí De sucesso E nos Estados Unidos, né gente? Esse a gente não foi Porque foi muito chique, né? Lá em Nova York Parou Parou o Times Square A Times Square, né? Parou Que é uma rua Gente, foram 8 midleys Com canções de sucesso 13 faixas inéditas Então só de faixa inédita De Henrique e Juliano Que a gente pode esperar Durante o ano Porque eles não lançam Tudo de uma vez Eles vão lançar IPzinho Até o final do ano Vai ter lançamento deles Eu tenho certeza Então a gente espera aí Pelo menos 23 faixas inéditas Fora que a gente tá com saudade, né? Que vão ser lançadas Em formato de midley Então a gente tem muito O que esperar deles O DVD dos Estados Unidos A gente tá A parte, né? Que foi gravada lá A gente tá muito curioso Porque parece que ficou muito bonito Sabe, gente? Aqueles telões, assim, de fundo Tava lotado Então tô curiosa, assim Pra parte visual mesmo Do DVD E a gente percebe Que tá ficando velho Quando vê as duplas Os cantores Estão comemorando aí 15 anos de carreira 10 anos de carreira O Daniel comemorou quantos anos? Ah, você tá Acho que 40, né? Então, gente Pelo amor de Deus A idade tá chegando, minha gente E o Gustavo Lima Também fez um projeto De 15 anos Foi um projeto de surpresa, né? Que ele anunciou Poucos dias antes Da edição Boteco São Paulo E ele escolheu O Allianz Parque, né? Aqui em São Paulo Pra gravar aí Esse momento tão especial Da carreira dele Foi gravado lá, né? Miller Durante o Boteco Um repertório Dizendo o Gustavo Lima Com 100 músicas De sua carreira A gente tava lá Eu acho que a gente Bebeu muito Porque a gente não Lembra se foram 100 músicas Mas também a gente não contou, né? Exatamente Então esse projeto Esse DVD do Gustavo Lima Vai ser em comemoração Aos 15 anos de carreira Do Gustavo aí Em formato de midlays também Esses pulpurris aí Que são várias músicas Rapidinhas Em uma faixa só Eu gosto demais Desse tipo de formato Fica muito mais rápido E normalmente São músicas que se encaixam Assim, né? Não é tipo uma romântica E uma rocha Tipo, nada a ver Uma doidaça E uma frase estão doídas Geralmente elas estão No mesmo patamar Assim, de papo, né? É, então tem músicas Como frases estão doídas Doidaça Calafrio Cabelo cor de ouro Caso consumado Refém Rosas, versos e vinhos 60 segundos Contagotas Entre outros sucessos aí Da carreira Do Gustavo Lima Que é linda demais 15 anos de sucesso Tem que respeitar o homem Porque o homem No primeiro CD Ele já estralou 15 anos de sucesso 5 anos o Miller Falando dele aqui no canal, gente Olha aí Tem que fazer uma homenagem Pra você também, Miller E 5 anos o Gustavo Assistindo a gente também Porque aí ele falou Confessou Que aí ele assiste nós Beijo, Gustavo Seu lindo Vamos falar deles Que tiveram um ano Muito desafiador O 2022 desafiador A dupla Zenete e Cristiano Eles que estão Em um momento, gente De superação, né? Superar as barreiras Foi um ano Com algumas dificuldades Com a mídia, né? Algumas opiniões polêmicas E tudo mais E também a questão Da saúde, né? O Zenete passou Por algumas questões Com a saúde E até hoje Está, né? Impactando um pouco Ali na voz dele É, ele está em recuperação Aí O Cristiano No dia 31 No dia 30, acredito eu Ele postou Uma imagem Falando que o ano De 2022 Não foi muito bom Pra ele, né? E aí ele contou Um pouco ali Do que aconteceu Todos nós Que acompanhamos O Sertanejo E vocês que acompanham O TV Meu Sertanejo Que estão sempre atualizados Vocês sabem O que o Zenete e o Cristiano Passou aí Tanto é que Eles lançaram Algumas músicas Mas não tiveram Um DVD Eles queriam gravar Esse DVD Que vai ser gravado Agora em São Paulo Já definiram Que será em São Paulo No dia 28 de janeiro DVD chamado Escolhas Eles queriam ter gravado Em 2022 Mas por conta Desses problemas Com a voz do Zenete Não teve esse DVD Já saíram três guias Eu vou colocar uma aqui Pra mim Que é a porrada Que é a música Oi Balde Confere aí Só de amor incompatível Oi Balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Então esperamos Muitas coisas boas Aí também De Zenete e Cristiano E vamos falar dele Que sempre está inovando Nos projetos E dessa vez Não seria diferente Luan Santana Acabou de anunciar O Luan City 2.0 E vai ser gravado No Mineirão Belo Horizonte Gente Belo Horizonte BH Já tem aí a data Dia 18 de março E chamou muita atenção Ali a proposta Da capa Já né O Luan se apresentando Aí de uma forma Bem assim Animada né Parece Parece uma animação Parece um videogame E ele com uma coroa Olha A capa de série Da Netflix Será que ele é o rei do sertanejo Ou é o rei da cidade Luan Acho que é o príncipe É o príncipe do sertanejo Luan Santana Que chique E ali chamou atenção também né Uma frase que eles colocaram né O futuro chegou E trouxe com ele A evolução da nossa cidade E no primeiro DVD Teve o destaque aí A música que mais andou Foi com Henrique Juliano né Que é a música Erro planejado Uma porrada Tem números absurdos aí Expressivos Como sempre Luan Santana Sempre entregando Muitas músicas boas E muitas músicas expressivas Assim com números muito bons Não só isso né O audiovisual do Luan Santana É muito lindo O primeiro lugar Que ele gravou o Lan City A primeira versão Era uma vila assim A gente não tava esperando muito Quando a gente olhou o palco Nossa Totalmente diferente Tinha vários pontos De lugar onde ele cantava Onde ele gravou O Chitãozinho Chororó Foi diferente do Henrique Juliano Foi muito legal E o que esperar De Luan Santana No Mineirão Um lugar gigante né Então vamos Estamos esperando assim Muita coisa E o próximo Vamos falar deles O Guilherme Que tiveram aí Um DVD Em 2022 Muito bom Chamado Próximo Passo Confirmaram isso né Deram um próximo passo Na carreira deles né Foi algo Muito expressivo Até pelo feat lá Com a Marília Mendonça Um repertório Absurdo De bom né Do Guilherme né Juliana O que vai ter deles Em 2023 Tem DVD né gente Já agora No comecinho de 2023 Eles já vão começar 2023 Com o pé direito né Dia 23 De janeiro Já tem essa gravação Que vai ser lá Em Cuiabá E aí Tem uma novidade Que vai ter um show De abertura Do Murilo Ruf Nada mais Nada menos né Que Murilo Ruf Abrindo ali Pra galera Eles que já implementaram Um festival 360 né O Nupelo Fred Fabrício E foi muito legal Foi um evento assim Bem organizado Pelo menos pra gente né Foi organizado E eu espero assim Que esse DVD Venha com participações Também incríveis né Porque no outro Teve Gustavo Lima Teve Marília Mendonça Jorge Matheus Que esperar desse Miller Verdade Esperamos muitas coisas boas Esperamos Murilo Ruf Esperamos Murilo Ruf também Já vai estar lá Fazendo show De abertura do DVD Já grava uma música Já grava uma moda né Tem que fazer isso aí Esperamos outras Eu acredito Que terá alguns nomes Como Gustavo Mioto Eu vi uma imagem Um spoilerzinho Gustavo Mioto Estava vendo alguma coisa Em relação a Ana Castela Então estava vendo Alguma coisa Sobre essas propostas aí Vamos esperar Coisas boas aí também Desse próximo DVD De Hugo e Guilherme É isso aí gente Então foram essas Essas cinco melhores coisas Né Miller Que vão acontecer No sertanejo No início de 2023 É uma previsão Porque os cantores Eles estão sempre aí Renovando as nossas esperanças Né Estão sempre lançando Coisas novas E às vezes Nem é muito sobre a música Às vezes tem cantor Na vida pessoal Que já dá uma notícia boa Já acontece outras coisas legais Então isso é uma previsão De projeto E assim É claro que O exemplo da Maire Maraíza Já saiu o projeto Mas esperamos também As músicas novas De Maire Maraíza Entre outros projetos De outras duplas Aqui A gente mostrou aqui Cinco projetos Que ainda não foram lançados Foram gravados Ou vão ser gravados Ainda no início De 2023 Esperamos muitas coisas boas Durante o ano de 2023 Muitas novidades também E vocês sempre vão acompanhar Aqui no TV Meu Sertanejo Espero que vocês tenham gostado Deixe o dedo no like Comenta aí Qual que é o projeto Que mais chamou a atenção E o que você está esperando E ó Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fum Tchau 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 Tchau